Muitos crentes que tentando ter sucesso Se arriscaram em caminhos perigosos Esqueceram até mesmo seus princípios Sonhando em ficar ricos e famosos Há cantores que autora aéreos servos E hoje são alguns bons profissionais Quando eram simples dedos, usava tanto Mas depois a fama já não usa mais Mas aquilo anonimato a Deus eu posso adorar Não há fleches nem autógrafos Mas Deus pode me usar É aquilo anonimato que o poder de Deus atua O que importa é que Ele cresça E que eu sempre diminua O meu sucesso é Jesus A minha glória é Jesus Nenhum mal feito é nesse mundo Me seduz O meu estado é Jesus A minha glória é Jesus Minha maior publicidade é Jesus Há cantores que autora aéreos servos E hoje são apenas bons profissionais Quando eram simples dedos, usava tanto Mas depois a fama já não usa mais Mas aquilo anonimato a Deus eu posso adorar Não há fleches nem autógrafos Mas Deus pode me usar É aquilo anonimato que o poder de Deus atua O que importa é que Ele cresça E que eu sempre diminua O meu sucesso é Jesus A minha glória é Jesus Nenhum mal feito é nesse mundo Me seduz O meu estado é Jesus A minha glória é Jesus Minha maior publicidade é Jesus Nunca fui convidada para gideões Muito menos arrasto pra discutir dois Nunca viram meu rosto na televisão Não fui no raljo, não cantei no faustão Mas o que me importa é que o meu Senhor me conhece O meu sucesso é Jesus A minha glória é Jesus Nenhum autógrafo nesse mundo me seduz O meu estado é Jesus A minha fama é Jesus Minha maior publicidade é Jesus Minha maior publicidade é Jesus Eu quero que você tenha Jesus E o meu estado é Jesus Aí, parabéns! Muito linda canção! Nayara, parabéns! Felicidade que Deus possa te abençoar! Linda voz, hein! Dá então a oportunidade que a Rádio Alternativa deu aí para a jovem Nairana Nayara trazendo então essa linda canção! Valeu! Tchau, tchau! Um ótimo 2019 para você! Pode deixar uma mensagem! Pode deixar também essa mensagem! Feliz Ano Novo! Eu quero desejar um feliz ano novo para a minha mãe, para todos do meu bairro, que ontem eu disse que eu ia estar na rádio e hoje eu passei por lá, estavam todos com o rádio ligado. Bairro Primavera? É. Alô, bairro Primavera, aquele abraço, feliz ano novo. E também para a minha cunhada e eu desejo um feliz ano novo para todos e todas. Obrigado. Valeu, valeu. Deus abençoe, viu? Certeza que Deus vai abençoar essa menina. Vamos agora para o intervalo da Poderoso Cultural, nós já voltamos, não sai daí o Bom Dia Cidade. Alternativa FM e a Hora Certa. 10 horas e 4 minutos. Você está ligado na Alternativa FM, a rádio legal de Giruã. Ao nos aproximarmos de mais um final de ano, nos aproximamos também de uma nova safra cheia de oportunidades. A cultura da sonja é a cultura mais importante da nossa região. E para isso, a Agrovema dispõe das melhores sementes, inseticidas, herbicidas, fungicidas e fertilizantes foliares. Além de uma linha completa de máquinas e equipamentos agrícolas. A Agrovema, raízes da nossa terra. Conte conosco, do plantio a colheita. Em Giruã, telefone 3361 2616. Escola Data Orc. Mude sua vida e faça um curso na Escola Data Orc. Torne-se um profissional de limpeza de pele na Data Orc de Giruã. Curso completo de 20 horas que abordará biossegurança, estrutura da pele, tipos de pele, o que é acne e os graus, cosméticos, o que é limpeza de pele, materiais utilizados, prática de limpeza de pele. Torne-se um profissional de limpeza de pele na Escola Data Orc. Ligue já 3361 2941 ou informe-se pelas redes sociais. Escola Data Orc. Mude sua vida. Alternativa FM e a hora certa.